Fernando Sorocabo Agora vai pagar o preço, é isso aí rapaziada, é tudo nós Caiu a ficha, deu tudo errado pra mim, demorei muito pra perceber que era o fim Caiu a ficha, agora que eu me toquei, que podia ser feliz, mas reconheço que vacilei No começo era fácil, eu não te dava nem moral, mas se te beijo pra um outro agora, fico passando mal Vacilei, me perdi, você estava bem aqui, mas eu não dei valor Vacilei, vou sofrer, posso até enlouquecer, volta por favor